Acidente fatal na RN 160, aqui na cidade de Macaíba. O mototaxista, conhecido como Rocha, perdeu o controle de sua motocicleta e colidiu com esta mureta. Infelizmente, veio a óbito. Milhares de amigos estiveram no local, muito abalados com a perda. O CPRE fez todo o isolamento até a chegada da perícia do ITEP. Rocha, muito alegre, era um dos fundadores da associação. Então, todos os dias pela manhã, ele fazia uma viagem aqui para deixar o pessoal aqui no emprego. E na volta ele teve o mau súbito e bateu de cabeça. Essa é a importância do pessoal se organizar para litigar direitos, até para segurar a família no que tange ao direito previdenciário. Com as informações aqui de Macaíba, Gustavo Xavier, para o Via Certa Natal.